Fala, galera! Bem-vinda ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre seu time de coração. Peço seu like, peço sua inscrição, que aqui é um canal que fala, às vezes, o que o torcedor não quer ouvir. E, às vezes, a gente traz assuntos que, às vezes, geram o incômodo do torcedor, como essa situação do Fernando Diniz. Fiz um vídeo anteriormente, falando da possibilidade dele sair, e realmente existe essa possibilidade dele sair. Cara, ele é o treinador atual da seleção. O Ancelotti renovou. O que a gente não pode imaginar que a galera fala, ó, o Diniz vai aceitar aqui ou aqui? Pode acontecer essa conversa. Então, a gente tem o compromisso de trazer. E outra conversa que a gente tem o compromisso de trazer é sobre o Everton Ribeiro. Faltam três dias para acabar a janela. O Mário Bittencourt já falou em vários programas que a ideia dele é contar com jogadores que ele gosta. E, dentro desses jogadores que ele gosta, o Fernando Diniz também passar por esse processo, o Everton Ribeiro. Três dias para acabar o contrato do Everton Ribeiro. Diego, o que você acha? Acho que ele pode renovar com o Flamengo. Mas aí, eu estava vendo um programa hoje esportivo. Cara, ele é titular em maioria dos clubes do futebol brasileiro. Então, o que ele quer? Ficar no banco, ganhando seu salário e tudo bem? Ou ele quer jogar? A gente não sabe, né? O cara, às vezes, está com 34 anos e já está mais cansado, já aceita ficar no banco. Eu acho que ele tem mais a oferecer do que, propriamente, o Renato Augusto, que o Fluminense contratou. Deixem aí seus comentários, deixem aí a sua participação. Quanto mais crise a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Abraço.